Lloyd L Games, abrindo mais um vídeo pra você! Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos vocês bem. Pra quem não me conhece e você caiu de paraquedas aí, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de American Truck Simulator. Galera, pra quem conhece esse bordão é do Paulo Landin, né? Landin, Landin, Landin. É, é exatamente isso. Desculpe, Paulo, se algum dia você venha, você viu. Mas, é, eu tenho um pouco da língua presa, digamos assim, né? Bom, galera, pra quem conhece esse cara aí que tem um enorme coração, hein? Um cara guerreiro, batalhador. Hoje estamos aqui dirigindo o caminhão dele, cara. Estamos dirigindo o caminhão dele. Deixa eu ligar a parte elétrica aqui desse caminhão. Olha, já ligou inteiro o caminhão já, então vamos embora. Ah, tá abrindo lá. Quero que abra aqui, olha aí, ó. Hoje estamos dirigindo a nave dele, galera. Olha aí, ó. Olha aí. Vamos fechar os vidros aqui pra... Abafar um pouco o som, galera. Aí. E, galera, pra quem aí conhece a nave dele, tá aí, ó. O volveira dele. Eu não sei se tá 100% igual, tá bom, galera? Não sei se está 100% igual. Teve muitas coisas aí que eu fiquei muito em dúvida. Praticamente esse caminhão aqui é o mod, tá, galera? Se vocês conseguirem aí. A galera que entende do American Truck é o modzinho. Muito top. Ali tá a mesa dele. A cama dele é só desmontar ali, né? Que fica do mesmo jeito que ele apresenta nos vídeos. Aqui tá a escadinha dele aqui, né? O micro-ondas fica pra esse lado, né? Precisa daria pra pôr do outro lado. Mas é isso aí, galera. Então, o que que iremos fazer? Vamos fazer um frete? Sim. Vamos fazer um frete. Infelizmente, como eu, né? Eu não achei um... Eu não achei um... 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 Um mapa. Ah, não um mapa, né? Vamos dizer, um GPS decente. Eu tive que providenciar do próprio jogo mesmo. Não teve jeito, tá? Bom, galera. O reboque em si... É meio complicado. O reboque em si é meio complicado. Temos ali, né? Ah, daquele lado ali seria o... Tem um outro tipo de... De parte ali que você consegue colocar as correntes, madeira. Que ele deixa guardada daquele lado. É na frente da caixa. E a caixa seria que vinha um pouco mais pra trás aqui, né? Desse lado eu acho que tá certo. E no caminhão aqui. Faltou, né? Ali a proteção ali que temos ali. Né? Pra... Pra impacto, né? Pra cabine ficar intacta. E o motorista não sofrer acidentes. E vamos dar ré, então. E vamos ver se a nave... O Paulo Nandinho aí... É bruta mesmo. Vamos ver se é bruto. Vamos ver se é bruto. Aí. Agora vamos dar uma acelerada aqui pra nós podermos entrar aqui nessa empresa aqui. Vamos tá pegando um fretezinho aqui, galera. Vai ser um frete curto. Igual ele faz na vida real. Tem que ser frete curto. Tem que fazer não. Tem que fazer não. E você aí, que é... Não conhece quem é o Paulo Nandinho, galera. É simplesmente... Eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. Calma aí. Só um minuto. Vamos carregar o... Cargueiro aqui. Assim como diz ele. Vamos carregar o cargueiro. E ó, galera. Uma... Cargazinha simples. Vamos carregar fertilizante hoje, tá? As outras cargas que ele sempre apresenta. Tentei pegar. Portanto, são viagens extremamente longas. Aí. Você não ia querer ficar aqui mais de duas horas ouvindo eu falar. Imitando ele aí. Deixa isso daí só pra ele mesmo. Isso daí ele sabe fazer melhor do que eu. Bem melhor do que eu. Mais interessante do que eu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos se posicionar aqui. Isso aqui, rapaz. O tamanho desse rebote aqui, meu amigo. Esse aqui... Não é brincadeira não, hein? Ó. Desligar o broto aqui. Poxando freio de mão. E... Partiu carregar, né, galera? Vamos carregar. Bom, galera. Depois daí de carregada aí. Passado um tempinho. Estamos já carregados. Tranquilão já. Pra poder rodar já. E eu vou falar pra vocês. A carguinha de fertilizante. Bacana, hein, galera? Ó. Chique, chique, chique. No último, meu. Olha. Carguinha bonita, hein? Vem amarradinha. Ainda bem que... Não fui eu que amarei esse daí. Poderia. Ia ser interessante. Ia ser interessante. Se a gente pudesse. Mas o jogo amarra automaticamente. Tá bom, galera? Avisão aqui, ó. As luzes é igual. Até o... O adesivo, né? Eu já não sei se as letras estão igualzinhas. É. Pode ser falhado. Não pode. Mas não tem problema, não. Tem até os adesivinhos dele ali. Mais uma vez, galera. Mostrando dentro do caminhão. A cama, ela tá ali. Mas só que ela tá em posição ali pra... Guardada, né? Digamos assim. Tem como você desmontar ela, descer. Ou fala assim ali. Usando a imaginação. Porque ali ela tá fixa. Mas tem como desmontar. Aí você usa a escadinha ali e tal e tudo. Tem as janelas e tal. Mas enfim, Piazara. Chega de conversa. Vamos puxar já a estrada que já é 10h30 da manhã. E nós temos que rodar. Mas nós temos que rodar. Olha aí. Já parou um bruto aí. E se embora. Né? Partiu. Partiu, Goiás. Partiu, Goiás. Galera. Partiu, Goiás. Eu quero saber por onde que eu vou sair aqui, viu? Vambora, então. O alarme do caminhão tá disparando ali, ó. E aí que aconteceu ali, galera. Achei onde que nós vai, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, eu não lembro. Eu não lembro se o Paulo tinha falado isso uma vez. Que aí se alguém souber responder. Pode estar falando aí. Que aqui a gente não esquenta a cabeça, não. É, eu não sei. A minha prancha tá com 48 pés, tá? Eu não sei se a dele era de 48 pés também. A nossa viagem, reforçando, a nossa viagem é curta, tá? A gente está no estado de Montana, se eu não estiver errado. E galera, pra quem não conhece o Paulo, agora vamos falar um pouquinho dele, né? Vamos falar do Paulo agora. Pra quem não conhece o Paulo, galera. O Paulo, ele é brasileiro. Hoje em dia, atualmente, ele mora nos Estados Unidos. Hoje, a profissão dele, né? Obviamente. Caminhão. Ele é caminhoneiro, né, galera? O foco do vídeo é o caminhão e tal. A pergunta... Vamos fazer uma pergunta besta dessa daí. Não tem pra onde ir pra ir, não, viu? Mas, enfim, continuando aí, né? O Paulo Nandinha, ele mostra a realidade dos caminhoneiros nos Estados Unidos. Isso que eu acho muito bacana. Chique demais. Olha o outro Volvo ali, ó. Chique, hein? Ele mostra a realidade dos caminhoneiros nos Estados Unidos, né? Onde ele também falou que ele já foi caminhoneiro aqui no Brasil. A gente já foi caminhoneiro aqui. E eu acho muito top, porque ele mostra a vida dele como caminhoneiro. Ele mostra os desafios, carga e tal e tudo. Claro, todo mundo sabe que os Estados Unidos é bem diferente do Brasil. Mas ele mostra também a realidade de como que funcionam as coisas. Uma das coisas que esse cara, ele passa sempre para os seus espectadores, digamos assim, né? A galera dele aí no YouTube. É que, cara, se você tiver força de vontade e garra, você pode vencer na vida. E isso é verdade. Claro, ele sempre enfatizou uma coisa. Deus sempre em primeiro lugar. Nunca pisar em cima de ninguém. Isso é verdade, galera. A gente sempre tem que ter um coração humilde, né? Sempre tem que ter um coração humilde. Colocar Deus em primeiro lugar. E o resto, meu amiguinho, você tem que trabalhar em cima. Opa! Tem que trabalhar em cima. Tá dando umas travadinhas, galera? Eu acho que eu tenho que fazer uma limpeza no meu processador. Que tá esquentando demais esse bicho aqui. E também porque estamos na versão beta experimental. Mas o Paulo Landin, ele mostra como que... Conta um pouco da história de vida. Como que ele venceu também nos Estados Unidos. Não é fácil, tá, galera? Por mais, né? Às vezes o pessoal fala assim, ah, em dólar. Ah, que isso, aquilo. As coisas não... Não são bem assim, né? Lá você tem que... Ah, 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 ah. Quase que eu bati. Lá você tem que batalhar mesmo, trabalhar. Olha, vai ligar o freio motor desse caminhão aqui. Que eu não quero passar vergonha não, hein? Bateu o caminhão do Paulo Landin. Fique claro. Se você ficou curioso, nesse exato momento aqui, está passando um ride-seal no cantinho superior, direito. Aí o link do canal dele. Eu vou deixar nos comentários fixado também o link do canal dele. E na descrição também vai estar, para facilitar. Então, olha. Assim é para você não se perder, viu? É, claro, ele posta vídeo todo dia. Não só ele tem canal, mas a esposa dele, as filhas dele também tem canal no YouTube. Então, corre lá, galera. Dá uma força para ele, se inscreve. Fala que veio por mim. Lorde L Games. Fala que veio pelo Lorde L Games. Quem sabe esse vídeo chegue até ele, né? Rapaz, rapaz. Bom, vamos lá, então. Vamos puxar aqui com a nave. Vamos ver se a nave, olha lá, tem até o detalhezinho do espelho eletrovisor, galera. Brinca, brinca com nós. Brinca com nós. Eu vou, volta com a mão. Vou ficar em silêncio um pouquinho, que eu sei que eu falo um pouco demais. Mas vou ficar um pouquinho em silêncio para vocês verem como é que é o ronco do bobão, hein? Vamos lá. E aí, sujou nós. Vai ter que parar na balança, hein, rapaziada? Parar na balança. Parece que nós estamos saindo do estado de Montana, tá? Vamos ter que parar na balança ali, fazer aquela pesagem levezinha. É, galera. Não tem choro e nem vela, não, viu? Aqui vai ter que ir para lá mesmo, ó. Galera, para quem não sabe, eu estou aqui, né, com o volante G29, né? É, está no automático, praticamente, ele mesmo, o Paulo Andrade falou que o caminhão dele é automático, então. Apesar que eu também não tenho manopla, né? Começa por aí também, né? Começa por aí, começa por aí e termina aí. Devagarzinho, querido devagarzinho. Vamos ver quanto está pesando o bruto aqui. 30 mil toneladas, brincadeira, viu, galera? E simbora, partiu, goiás. Para quem aí quer ver o caminhãozão, oi, oi. Olha o International lá atrás, lá. A única coisa, galera, que está faltando é o porquinho dele, né? As corujinhas e o lustrezinho dele aqui, né? Mas, isso daí, galera, infelizmente, no jogo, tipo, até se achar uns mods, eu acho que nem deve ter mods para isso. Olha, olha o que eu falei ali, a setinha, ó. É, que nem eu estava falando, eu acho que nem deve ter mods para isso, porque é mais brasileiro, essas paradas. Eu acho, né? Mais brasileiro. O americano não tem, tem muito essa pegada. Mas, vamos rodar, galera. Vamos rodar, vamos rodar. Olha, olha ali, rapaz. Cadê as vaquinhas? Só não sei cantar as... A vaquinha preta. Eu não sei fazer a musiquinha na vaquinha preta. Mas, fazer o quê, né? Vai, Spark. Vai, Spark. Vai, Spark. Vamos devagarzinho aqui. E... Semáforozinho ali. Olha a polícia, olha a polícia. Ah, fica, brinca com nós. Passamos no amarelão, mas... Eu acho que os caras viram que eu estava descendo ali e não tinha como frear, não, galera. Então, estamos de boa. Estamos quites. Eu acho, né? Eu acho, né? Eu vou saber mais tarde quando a multa chegar. Eu acho que estamos quites. Minha, pela cidade. Aqui estamos numa área industrial, galera. E o caminhãozal é como, filho? Tá com um caro monstro. Esse caminhão, ele tá com 18 marchas, tá? Eu não lembrava qual que era. Eu não sei se ele tinha chegado a comentar quando ele comprou o caminhão. Eu cheguei a ver o vídeo, mas não cheguei a pesquisar pra ver quantas marchas tava o caminhão dele nessa época aí. Mas eu sei que é automático. Eu sei que é automático. Mas eu não lembro se ele chegou a comentar. E nem a força de cabalagem que tá. Ah, eu acho que esse daqui tá com 600, eu acho. Não sei. Eu acho que é uma coisa assim. Eu acho. Posso estar errado. Vai estar corrigindo aqui embaixo, aqui no canto aqui da tela. Aqui, se eu estiver falando as neiras. Ah, galera. Agora ainda vai rodar, hein? 65 milhas por hora. É, aí seria cair por hora, assim. 65 milhas. Ah, diferenciado. Diferenciado. E vamos puxar o brutão, galera. Vamos puxar, vamos puxar. Que nós sabemos que o caminhãozão aqui é nave. É nave. Ah, isso sem dúvidas. Mas deve ser muito da hora, não? Dirigir o caminhão dele na vida real. Deve ser muito chique. Sem contar que o caminhão deve ser imenso também, né, cara? Esses caminhões aí também não é... Não é muito pequeno, não. Galera, vamos pegar um pouquinho mais pra esquerda aqui. Mara, ele tá quase chegando já no nosso destino, já? Opa, pode ir, tá. Tá liberado, tá liberado, tá liberado. Ah, brinca com nós. Ah, eu tenho uma comida de faixa demais, pai. Faixa que faz parte, né? Olha, Paulo, se você estiver assistindo esse vídeo, não olhei pra barbeiragem do Pia aqui, não. Porque é feio, viu? É feio, é triste, é triste, é triste. Eu espero, né, um dia, né? E essa honra, né? Vai saber, vai saber. Porque o homem é ocupado, corrido. E vambora, galera, vambora. Bora pegar uma área mais tercética, né, cara? Mais árida. Acho muito top, meu, essas estradas, assim. E vamos puxar, vamos puxar o camelozão, ok? Ele não tá tão pesado também não, foi mais fertilizante. Vai chegar numa areazinha urbana ali. Vamos diminuir, vamos diminuir, vamos diminuir. Bom, uma coisa que nós ainda não conseguimos fazer até agora foi o tchau, tchau, tchiquititas, não. Ainda bem. Ih, galera, não vai ter que parar na balança, hein? Tem que ver onde vai ser a entrada aqui, que é essa balança aqui, galera. Ela é meio... Meio estranho. Deixa eu ver como é que vai funcionar aqui. Teve uma vez que eu entrei numa balança totalmente diferente. Ah, eu acho que ela é na beira da pista aqui, ó. É, galera, aí, ó. Desligar esse freio o motor aqui pra não ficar bom. Do Diana, do caminhão. Aê. Treta mil toneladas, não aumentou mais nenhuma tonelada, então tá ótimo demais, né? Vambora, vambora. Partiu. Pô, galera, como eu falei, cara, o Paulo é um cara que ele mostra, tipo assim, a superação, cara. A superação, assim, que o cara tem, assim, de falar as coisas, né? Toda a história de vida dele é bastante impactante, né? E é uma pessoa que te motiva a melhorar, né? É uma pessoa, sempre foi uma pessoa, assim, que eu vi, assim, que ele sempre fala que nós não devemos viver ao lado da vida negativa. Esse trem vai passar aqui ou não? É, não. Vai, não. Tá de boa, tá de boa, tá. Susto, rapaz. Ó, 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 ó. Tá maluco, ó, rapaz. É, você foi uma pessoa que sempre mostrou um lado positivo. Pensar positivo e nunca ficar pensando negativo sobre a vida. Isso é muito importante sobre a nossa vida. Objetivo, família, entre várias outras coisas. Fica a dica. RegiTag fica a dica, meu. Nunca leve as coisas pra outros lados, outros ambientes. Assim você vive melhor, sem peso, na consciência e mais tranquilo. Olha aí, que bom. Vou diminuir aqui, que aqui caiu pra 30 milhas. Opa, 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 opa. Que passagem mais estranha é essa, rapaz? É, galera, aqui. Eu vou ter que abrir um pouquinho aqui, senão vai pegar na... Pegar um pouco mais no canto, senão vai... Encostar ali no meio fio ali, ia dar ruim. Deixe pro meu canto lá, senão vai dar ruim, né? Ó, o caminhão ia entrar pra cá, hein? Tá, o caminhão monstrão, hein? O Weston Star, cara. Pra mim, um descaminhão... Claro, a nave do Paulo Nandinho, com todo a respeito, Paulo. Seu caminhão é muito bonito. Mas esses Weston Star, cara, que você mostra, às vezes... É um caminhãozão monstruoso, cara. Vamos lá, vamos lá. Aê, agora não é pode puxar mais, hein? O Weston Star é um descaminhão muito bonito. Ainda mais agora, a nova versão que saiu agora. Eu acho que foi em 2022, versão 2022 ou 2023. Cara, que caminhão bonito que saiu. Ó a paisagem, galera. Ó a paisagem, ó a paisagem. Ó, rapaz. Dá pra mim ficar moscando muito tempo, não, né? Tem que prestar atenção na rua, pra ver o que tá acontecendo. Ó lá. Será que tem peixe? Será que tem peixe? Galera, mais uma vez avisando aí, ó. É, tem um link no canal dele aí. Vai lá visitar lá. Fala que veio por mim. Ah. Fala que veio por mim. Quem sabe esse vídeo chega lá. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. O seu comentário, que valerou muito, que eu sempre vou estar de joinha respondendo tudo o que acontece, hein? É... Opa, 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 opa. O freio, rapaz. Ô, 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 ô. Oi, ó. O cara ameaçou que ia a ele, rapaz, não foi. Ó, tô falando pra vocês, rapaz. Que eu sou meio barbeiro com esse negócio aqui. Até parece que ele não joga. Eu acho que eu tenho que mandar o ovinho pra uma oficina, viu? Tem que ver como é que tá os freios dele. Pra mim, não tem prejuízo. Ó a plantaçãozinha, galera. Eu acho, desconfio, que seja milho. É, tá com cara de ser milho. Ó o topo. É milho. Com certeza é milho. Ai, caraca, né? Dá milho num deserto desse daqui. Vai saber, né? Aí, galera. Sobre mim. Então, falei um pouquinho do Paulo, agora é sobre mim. Eu, Leandro, né? Conhecer como Lorde L. Games. Ah, azar. É... Faço direto gameplay, tanto de Euro Truck, American Truck. Faço de Farm Simulator. Pretendo fazer futuramente DC Skyline, né? É um simulador de gerenciamento de cidade, construção de cidade. Tipo assim, o jogo é muito abrangente. Mexe até com indústrias, entre várias outras coisas. É... Tem World of Warships no canal também, tá? Então... Dá uma olhada aí. Vê se você gostou de alguma coisa. Te vale a pena se inscrever? Vai se inscrevendo. Já chegando aí, se inscrevendo. Sente-se à vontade. E é isso aí, galera. Só acompanhar. Só acompanhar. Olha, ó. Ah, rapaz. Bom, galera. Eu acho muito, mas muito bonita essa paisagem aqui, ó. Vamos tirar onda aqui. Ó, não façam isso, criançada. Não façam isso. Vou encostar aqui. Eu vou encostar. Eu ia dirigir enquanto mostrar pra vocês. Mas vou encostar. Acho que vai ficar mais bonito, né? Hã? Aí, encostamos a nave aqui, ó. Se liga. Nessa água, galera. Hã? Verdinha, 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 verdinha. Olha lá. Top demais, não? Eita, doido. Aqui, meu. Vou tirar uma foto aqui. A foto. A foto, bro. Só que não. Aqui não vai ter a trolite do Bruno, não, rapaz. Coitado, rapaz. O cara vai na maior inocência lá. Pedir a foto lá. O cara. Fazendo esse negócio aqui lá. Mas eu acho da hora. Mas é da hora, é da hora, é da hora. O Bruno só pronta. Lá é um cara gente boa também. Muito gente boa. E vamos lá, galera. Vamos puxar, vamos puxar. Partiu Goiás. Vai que esse daqui é alguma coisa que aconteceu no lago? Pra água ser assim? Será? Será? Olha as montanhas lá, galera, ó. Parece que já tem até neve no topo, né? Talvez pode ser que não seja. Um fast food. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Eu vou ir pro lado de lá que eu vou ter que virar lá na frente, ó. Ó, ó, ó. Opa, 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 meu amigo. Aí você complicou o Goiás e o Paraná inteiro. Ó, brinca ali com a nave do cara, hein? Aí, galera, ó. Quero mais uma olhadinha na nave. Tá tudo em ordem. E aí? Que nota que vocês avaliam aí? Tá parecida? Tá mais ou menos? O que vocês acharam? Gostaram? E eles aí nos comentários. Como eu falei, eu queria deixar o mais real possível, mas... Infelizmente, isso daí depende de mods. Não é o original do jogo e tal. Não é o original, mas também não é pirata. Quando eu falo mods, são modificações que dá pra colocar no jogo, tá? Aí, galera, vai levar pelo lado. Errado das coisas aí e tal. Mods são modificações. Ah, você come esse caminhão. É um mod, né? Opa, eu acelerando aqui. Será que tem limite aqui, rapaz? Olha aí, eu totalmente errado. Opa, eu tenho que ser aqui. E aí, galera, eu entrei na faixa errada, hein? Acho que não entrou ninguém lá atrás. Não. Opa! Olha aí. Olha lá que motor eu, hein? É, Paulo. Ô, louco! O cara bateu ainda na polícia aí, né? Tá de brincadeira comigo. É, galera, eu vou ter que dar um jeito aqui de sair daqui, viu? Se não, eu tô na roça, hein? Olha o seu guarda ali, olhando ali. Pra ver se eu não vou aprontar mais nada. É, galera, eu vou ter que aprontar alguma coisa aqui. Eu achei que eu ia virar pra cá, mas não é aqui não. É lá pra frente, sei lá. Olha aí. Já a guarda que eu fiz agora. E se bobear? Olha aí, ó. Vai fazer uma apresentação legal do caminhão do cara. E o seu faz uma cagada dessa daí, rapaz? Não pode, não pode fazer uns negócios desses. Vou ter que vir pra cá, ó. Foi erro de cálculos. Não foram briamente descalculados. É, Paula. Seu, seu, não é fácil não, meu amigo. Manjar essas estradas meio malucas, americanas aqui, só você mesmo, viu? Eu não consigo manjar, não. Nossa, aqui é 25 milha, ó. Olha a cidadinha, ó, a cidadinha. Olha a cidadinha. Olha a cidadinha. Olha aí, galera. Centro de Buffalo Bill Ah, brinca Da hora, cara Muito top, hein? Não sabia o que tinha aqui, não, ó Opa, abriu, vambora, vambora, vambora Partiu Olha lá, ó, os caras lá, ó, como sempre Patriota Bandeira dos Estados Unidos aqui, quase todo lado, hein? Olha o campinho ali de beisebol Ah, não, acho que é futebol americano aquele ali, é futebol americano aquele ali É, galera, tô andando devagar aqui, porque tem que andar devagar, viu? Não tem muito o que fazer, não Passei, 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 passei Não tem o que fazer, não Essas casinhas de madeira, ó, eu acho que aqui é onde o xerife fica, ó Tem uma estrela ali, ué, aí sabe? Aí, melhorou, melhorou 35 milhas já Já melhora, já adianta o nosso lado Cara, que da hora, meu Navezona É bruta Bonita Eu vou falar pra você, né? Vamos lá, vamos lá Não, vai ter que entrar aqui, hein, galera, ó Já chegamos no local da entrega já, hein? Passar devagarzinho aqui, ó Olha, olha, olha Ó, rapaz Quem vê assim, acha que você dirigiu muito bem, não? Hã? Brinca com nós Ó, galera, ó Ah, olha, aquilo ali é da hora, ó Olha lá, galera, lá, ó Montada nos toros lá, ó Eita Lasqueira, hein? Pra quem gosta, é, ó, cowboy Como é que se chama aquilo ali, cara? Eu esqueço o nome daquilo ali, viu? É, eu tenho que passar devagar aqui com a nave, hein, galera, ó Passar bem tranquilão aqui Pra não quebrar essas partes de plástico Pra não dar problema Pra não dar problema Vai, vai Ó, chegando aqui Nós vamos ter que descobrir onde a gente vai descarregar esse negócio Galera, se liga nesse trem aqui Rapaz do céu, hein Deixa eu Deixa eu dar uma freada aqui Deixa eu ver onde a gente vai ter que parar ali É, tá falando que é lá na frente, lá, hein Deixa eu já abrir, já abrindo, já Eu acho que eu vou ter que entrar de ré ali, hein Pelo que tá me parecendo É, galera, eu tenho que entrar de ré ali, ó Vamos ver se agora eu sou habilidoso, hein Será que não vai passar vergonha? Então, desculpia que não vai passar vergonha, viu? Olha Justo no meio dos dois reboques ainda pra ajudar eu Ah, não Editor, por favor É, apesar que o editor é eu mesmo Então não tem muito pra onde correr, não, né Ajude eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora vai ser a hora da verdade, hein Oh, oh, oh Tem umas pedras aí na frente, hein Eu não posso Não posso ficar brincando com elas, não Senão Qualquer pancadinha aí pode ser prejuízo na certa, hein, galera Deixa eu ajudar nós aqui Vamos ver se nós vai manjar mesmo do negócio Vamos lá, mais um golem Tem que acertar o caminhão Jogar pra frente Ah, agora vamos pra frente Ah, agora vamos pra frente Será que isso daqui vai dar? Hã? Eu acho que agora dá, galera Eu acho que agora dá, galera E agora, e agora, e agora Pra mim ver os cantos Só pra ver os cantos, tá ótimo Vamos lá, só um golinho, só um golinho Vamos lá, galera Vamos lá, galera A noite tá quase Uh, rapaz Ah, meu Deus do céu, hein E tá na mão, galera Olha, pra quem duvidou aí, hein Pra quem duvidou Eu vou falar uma coisa pra vocês Não digo nada E digo mais Só digo isso, hein Hã? Tirar aquela fotozinha Bacanizada, né Daquele jeito Fala Fala de nós Fala de nós Fala de nós Brincadeira, galera Brincadeira Mas o negócio ficou Ficou bruto, hein Ó O bichão tá bonito demais Rapaz Vamos lá, então Fala de nós Fala de nós Fala de nós Desligando o motor do bichão E vamos descarregar, galera Antes de descarregar Mais uma vez Reforçando Corre lá no canal dele Lá, galera Vai tá fixado Na descrição do vídeo É... E também vai tá fixado No comentário Vai tá fixado Na descrição Não, vai tá na descrição E fixado no comentário Meu aí O link do canal dele Corre lá Se inscreva Dá uma força pra ele Assista o vídeo dele lá É muito bacana Os vídeos dele Mostrando o dia a dia Dele viajando Como que ele amarra as cargas O caminhão dele O caminhão dele é parecido Com esse daqui, tá? Então corre lá, galera Corre lá Que vai ser top demais E eu, claro Vou ficando por aqui Um forte abraço Muito obrigado A todos vocês Que estiveram aqui E fique com Deus Até a próxima E fui!